Esse daqui é o Herbert, ele é o treinador mais forte do nosso servidor de Pixelmon E hoje eu tenho um desafio pra fazer contra o Herbert Eu vou desafiar o Herbert usando apenas Pokémon com as letras do meu nome C-R-A-Z-Y Será que com a equipe que eu montar usando apenas as letras do meu nome eu vou conseguir derrotar o Herbert? Bom, eu não sei, mas sejam todos bem-vindos ao Pixelmon Então bora lá rapaziada, que hoje eu tenho o objetivo de derrotar o Herbert Capturando apenas Pokémon com as letras do meu nome Mas antes de tudo, quero mostrar pra vocês que eu comecei a fazer a nossa vila Esse daqui é o nosso cantinho dos escritos, que por algum motivo tem umas placas Tá, só ignora isso Aqui eu fiz a minha casa, ficou uma casa simples, mas ficou uma casa bem bonita E aqui dentro ainda não tem nada, mas pelo menos eu tenho uma casa E aqui na frente tem a nossa salinha de baús, que é onde eu vou estar guardando nossos itens, olha aqui ó E hoje eu vou aproveitar e vou pegar isso daqui, porque falta uma coisinha pra eu estar terminando a nossa vila E eu vou colocar bem aqui, aqui, dessa altura tá bom Eu coloco aqui e prontinho rapaziada, consegui construir Agora é só eu descer fazendo MLG E boa E pronto, agora tem o símbolo do Homem-Aranha na nossa vila É, a nossa vila tá ficando incrível Pronto, agora eu posso capturar os Pokémon com as letras do meu nome Que no caso é C-R-A-Z-Y Crazy E com a letra C eu já tenho o primeiro Que no caso é o meu Charmander Mas pra eu conseguir derrotar o Herbert, eu tenho que fazer esse Charmander virar Charizard Então a minha primeira missão é evoluir o meu Charmander Então eu vou vir aqui em Extreme Hills E vou evoluir meu Charmander aqui, até porque tem muito Pokémon level alto Então eu jogo meu Charmander Eu troco pra minha Vibrava, que no caso é o Miles Morales E começo a derrotar os Pokémon daqui E desse jeito meu Charmander ganha level E como os Pokémon desse bioma tem muito level Vai ser até que rápido eu evoluir meu Charmander Eu acho que nessa batalha aqui ele já vai virar Charmeleon E prontinho, já tá evoluindo pra Charmeleon, galera E se liga no meu Charmeleon Agora é só eu evoluir esse grande garoto pra Charizard Então eu continuei farmando pro meu Charmeleon virar Charizard E isso ia ser uma tarefa até que fácil Rapaziada, talvez o Charmeleon evolui nessa batalha aqui Só que eu tenho que ter sorte Até porque esse Pokémon é bem forte Então eu tenho que arrancar o máximo de dano dele Tá, por favor, erra um ataque É óbvio que não ia errar Tá, e agora o Charmeleon tem que dar um pouquinho de dano Vai Não vai dar, galera Eu acho que o Char... Na real tem esperança Ai, tem esperança Vamos lá, Charmeleon Derrote, boa Será que vai opar? Ah, não pô, galera Mas ali tem um Onix Tá, com certeza um Onix eu consigo Eu vou ter que trocar, né Porque o Charmeleon tem fraqueza contra esse Pokémon E agora eu arrebento aqui pro Charmeleon evoluir E prontinho, galera Vai evoluir, vai evoluir Aê, tá evoluindo Tá evoluindo Ah não, é o Pai Drama que tá evoluindo Ela vai virar Flygon Olha aí, virou Flygon, galera Meu Deus E o Charmeleon ainda não evoluiu Que isso Mas ele vai evoluir agora Sem falta Porque é só uma batalha Olha isso Vamos lá, último ataque Meu Deus, Charmeleon acerta O quê? Não erra não Ufa! Tá evoluindo, galera Tá evoluindo e virando Charizard E até ganhei um ataque aqui E prontinho, galera Conseguimos o nosso primeiro Pokémon O Pokémon com a letra C E agora com a letra R É óbvio que eu vou naquele Aquele lá que vocês estão pensando E é claro que o Pokémon que eu vou pegar É o Roger Rola Sim, galera Esse vai ser meu Pokémon com a letra R Bom, tenho certeza que ninguém esperava ele E já peguei de primeira Meu Deus, isso daqui vai ser um absurdo, galera Mas tenho meu Pokémon com a letra R E agora pra capturar meu Pokémon com a letra A Eu preciso encontrar uma floresta Porque o Pokémon que eu quero Fica em florestas Rapaziada, o Pokémon que eu quero Tá ali na frente Eu vou tentar Só jogar a Pokébola e capturar ele Vamos lá Ai, não erra Boa, acertei Tá, ele tem que ficar, galera Tem que ficar Senão ele vai teleportar Ai Tá, ele não pode perceber que eu tô aqui Ah, ele teleportou Deixa eu pegar as Pokébolas Tá, ele tá aqui na frente, galera Tá, isso aqui é uma missão difícil Tá, ele sumiu de novo, galera Mas ele tá ali na frente Cara, eu não vou desistir Quando esse Pokémon evoluir Ele vai ficar muito forte Beleza Tá, ele vai ficar, galera Ou não, né Tá difícil capturar esse miserável Agora ele fica Agora ele fica Boa Peguei um Abra, galera Agora meu Pokémon com a letra A Eu peguei É o Abra E eu vou evoluir ele até o Malakazan Ai, mentira Já tem um aqui Um Cadabra E ele quer lutar comigo Tá, por favor Resista ao ataque É, galera Acabou com a minha alegria E agora antes de ir atrás do meu Pokémon Com a letra D Eu preciso achar alguma loja Porque esse Pokémon vai ser um Pokémon lendário Então pra isso eu vou precisar comprar muita Pokébola Seja Ultra Ball Seja Fast Ball Kick Ball Qualquer Pokébola Eu só preciso comprar muitas Pokébolas Aqui na frente tem uma lojinha E eu vou tá comprando Pokébola nessa lojinha Ou Ultra Ball Tá, eu vou comprar muita, galera Tipo, muita Ultra Ball mesmo Uns 3 packs de Ultra Ball E vou pegar um pack de Luxury Ball também Vai saber, né? Ih, eu nem consigo pegar Calma aí Eu acho que só bugou Eu consigo comprar sim Ah, eu não tenho espaço no Invi Então deixa eu limpar meu inventário aqui Pronto Agora eu consigo tá comprando a Luxury Ball Boa E agora eu tenho que ir no bioma de Plains Pra tá esperando esse Pokémon lendário nascer Esse Pokémon tem duas versões Ele tem a versão Espada E também tem a versão Escudo De noite nasce a versão Escudo E de dia nasce a versão Espada E agora eu posso conferir qual lendário vai nascer Em 16 minutos não vai nascer nenhum lendário Então eu vou ter que ficar esperando esses 16 minutos Pra ver se depois tem chance de nascer outro Galera 50% de chance de nascer o Zacian Que vai ser o Pokémon com a letra Z Então eu vou ter que ficar aqui esperando E ter a sorte De em 15 minutos Nascer esse Pokémon Ele tá com 50% de chance de nascer aqui nessa floresta Então eu vou ficar esperando aqui, né? Esses 15 minutos E se eu der azar ele não vai nascer Rapaziada, nasceu Nasceu Ó, apareceu ali no chat Tá, agora eu tenho que achar ele Bom, tá muito difícil Mas eu preciso achar esse Pokémon Achei, tô vendo ele ali no mapa E tá aqui, tá aqui, galera Tá aqui Meu Deus, ó meu Pokémon com a letra Z Não, não vem batalhar comigo não Só vou jogar Pokébola Cara, eu nem tenho Pokémon pra bater de frente, cara Mas eu vou ter que ficar jogando Pokébola Até porque eu comprei muitas Eu vou ver se eu conseguir entrar em batalha com ele Mas é bem difícil É, não vai dar, galera Não vai dar, não vai dar Nem adianta tentar Só vou ter que ficar jogando Pokébola mesmo E ter a sorte dele vir na Ultra Bola Até porque é a única Pokébola que eu tenho Mas eu tenho fé Eu tenho fé que eu vou conseguir pegar ele Como eu não tinha Pokémon pra batalhar com ele Eu tive que ficar jogando várias Ultra Bolas Até porque eu tinha a esperança De conseguir capturar esse Pokémon lendário Peguei Nossa, peguei um Zastyan Meu Deus Rapaziada Eu capturei um Zastyan Olha isso, cara O meu Pokémon com a letra Z E eu peguei E também foi o meu primeiro lendário Porém ainda falta meu último Pokémon Com a letra Y E eu também vou atrás de outro lendário Bom, e o próximo Pokémon que eu quero Fica aqui em Montanhas de Taiga E nasce de noite Então basta eu esperar ficar de noite E ver se eu tenho a sorte de pegar ele Até porque agora, nesse momento Tá sem chance de nascer nenhum Pokémon lendário Então eu vou ter que ficar esperando mesmo Aqui no Bioma de Taiga Rapaziada 100% de chance em 5 minutos Ou seja, em 5 minutos Esse Pokémon vai nascer Porque ele tá com 100% de chance Cara, então vai ser só esperar 5 minutinhos aqui mesmo Que esse Pokémon vai nascer E como eu já tenho um Pokémon lendário Eu acho que vai ser muito fácil Eu conseguir pegar o segundo Tá, espero que sim Então vamos esperar esses 5 minutos primeiro Nasceu! Nasceu na minha frente! Nasceu na minha frente, galera! Calma! Ai, esse Pokémon é muito forte Bom, por favor Aguente um ataque do Zastyan Oh, meu Zastyan Já veio da forma espada Tá, vou dar esse ataque aqui Que só dá 90 Por favor, aguenta Não deu nada de dano Tá, vou tentar então usar o Bite Ai, galera Eu acho que esse Pokémon tá bugado Ele não tá tomando dano com nada Rapaziada Eu saí da batalha e voltei E ele desbugou Agora é só eu jogar as Pokébolas nele Eu só não tô conseguindo enxergar nada Então nem vou conseguir ver a Pokébola girando Tá, mas eu tenho fé que eu vou conseguir pegar ele Então eu vou ficar jogando aqui várias Ultra Balls Até eu conseguir pegar o Yvette O ruim é que eu não consigo ver Eu não consigo saber Se a Pokébola tá girando ou não Então vai ser um pouquinho a mais de tensão Mas bora lá Que eu tenho fé Que eu vou conseguir pegar esse Pokébola Até porque eu tenho 170 Ultra Balls Peguei 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 Nossa, eu não vi Mas eu peguei Olha o Yvette Oh, meu Deus Eu não sei fazer mais nada Olha isso Meu Deus Consegui, galera Peguei só Pokémon Com as letras do meu nome Agora basta eu evoluir o meu Abra Deixar o Charizard com um pouquinho mais de level E ir desafiar o Herbert Mano, será que eu vou vencer? Eu não sei Mas bora lá evoluir meus Pokémons Então começou o processo de eu evoluir meus Pokémons É um processo chato e demorado Que ia levar no mínimo algumas horas Então tá passando aí acelerado Pra vocês acompanhar um pouquinho Dos meus Pokémons evoluindo Boa, Herbert Finalmente eu voltei aqui Pra te desafiar, meu amigo Tem que estar com a equipe muito boa, viu? Pra ser bem sincero Cara Eu até teria Mas você tem que trocar um Pokémon comigo Só pra ele evoluir Você faz essa boa? Tá, eu faço a boa Eu peguei aqui de um centro Pokémon Coloca qualquer Pokémon Pode ser o seu pior Ó, beleza Ele vai evoluir Cancela, cancela Tira evoluindo a minha mão Vai, cancela, cancela Aê, boa Devolve ele aí, devolve ele aí Que susto, mano Eu não esperava por essa Nem avisou antes Foi mal que ele evolui por troca Aê, agora ele vai evoluir Toma Se liga, ó O meu cadabro vai virar o Alakazam Herbert, eu fiz uma coisa bem integrante Pra, tipo, lutar contigo, sabia? Integrante? Como assim? Cara O que que se fez? É, eu tenho medo dessas coisas, mano Ó Da última vez apareceu um monte de Homem-Aranha aqui Não, calma aí Eu vou te mostrar só Três letras Ó, esse daqui, ó Charizard Charizard Pegou, né? Aham Charizard Tá O Roger Rola Olha aí, ó Aí, ó Que nome é esse? E o Alakazam Já entendeu o que tá acontecendo? Calma, tá C-R-A Crazy Sério, é isso que foi a ideia? Aham Eu te derrotar com uma equipe Com o meu nome Meu Deus, mano Tá bom Deixa eu só voltar meu Pokémon aqui Porque, né? Não, demorou Mas você aceita o desafio? Aceito, velho Aceito Então demorou Pode ir? Pode, pode Tá, o seu Riolo É, velho Eu tô lascado Ô, pra ser bem sincero Eu não sei muito bem De fraqueza de Pokémon Então você tem um pouco de vantagem, velho Cara, eu não sei nem o elemento do meu E nem Eu já comecei apanhando, velho Mas só Ó meu Pokémon, mano Meu Pokémon, ele é um anão, cara Meu Pokémon é uma bolinha zoiuda, velho Então Tá, deixa eu ver Eu vou ir testando O bom que eu vou testando, né? Eu também, cara Eu acho que eu vou dar um ataque de tipo normal Ah, você bufou seu Pokémon, cara Não vai dar nada de dano No ataque de tipo normal Ele é fraco contra lutador Hum, tá Tá, agora eu tô começando a entender Aqui minhas habilidades Então, eu acho que no seu próximo ataque Você me leva Será? Vamos testar Sim, porque você bufou É, bufou Bom, já que é um Riolo, né? Vou Charizard Flamert Tower É, a lendinha aqui Só que eu não tenho Mega Evolução ainda Mas vamos lá Tá, deixa eu ver então Mano, Charizard Pior que eu não tenho nenhum de água, velho Que azar Ai, Charizard levou Mas, ô, eu não tenho a Mega Você tem o seu Charizard Mega Pois é Mas eu não vou usar ele agora, não Até porque a minha Charizard Contra Charizard não rola Mano, será que eu arrisco? Será? Tá, vou arriscar Vou arriscar, vai Vamos ver Hum, não Eu acho que ele vai de F Nossa, Launch Rage Como eu vou de F Bom, quer ver o Astro? Mano, nem a pau Você tá de sacanagem Que você pegou ele Peguei, peguei Eu vou tentar bufar Não Tá, por favor, aguente Não, véi Que isso Ô, esse Pokémon é lindo demais, cara Não, ele é muito louco, né? Agora você vai tomar só o Moon Blast na sua cara Vai, ataca primeiro Vai Bora, vamos ver Toma Moon Blast Poxa Tá, já que é assim, mano Então vamos lendário contra lendário Nossa, vai vir o seu Entei, né? Vai vir meu Anãozinho Nossa, Close Combat no Entei, então Toma No Poxa, Crazy Que isso? Nossa, o Zassi é muito forte, mano O Zassi é muito roubado E eu bufei ele Ou seja, ele vai estar dando duas vezes a mais de dano em ataque físico Nossa, mano Agora acabou pra mim Acabou, será mesmo? Acho que já acabou pra mim, cara Cara, é que Eu não sei nem o que fazer aqui É que o Zassi não é, ele é muito roubado, né, cara? É, o Charizard vai tomar outro Close Combat também É, não tem muito o que eu fazer Mano Nossa, mano, esse aqui Não tem como, cara É que E você acredita que eu tava, tipo Fiquei esperando pra vir Ou um Zassi ou um Zamazenta E eu consegui pegar o Zassi sem ter nenhum Pokémon? Só fiquei jogando Pokébola nele? Meu Deus, cara Nossa, você tem uma Braviária diferente, cara Tenho, mano Só que acho que ele não vai fazer muita coisa contra o seu Eu acho que vai sim Braviária é bem forte Eu nunca usei ele em confronto Só não sei o que ele pode fazer Tá Arrancou pouquíssimo Cara, vamos ver se o Moon Blast vai levar mais dano Porque quando eu entendo eu vou usar E eu vou continuar usando esse aqui Ah, usa Já era, Moon Blast is all Já era Acabou isso aqui? Ah Agora acabou A volta é esse Esse aqui eu peguei agora Nem sei se ele vai ser bom contra o seu Mano Talvez Vamos lá Ele é um Pokémon do tipo fogo Esse Pokémon é bom Nossa, mas olha o Moon Blast, cara Nossa, não tem como É um Blast é sacanagem, né Acho que foi Cara, só vai dar Só os asses Esse seu último Pokémon? É Nossa Eu nem consegui te mostrar o meu Pokémon com Y Se liga Deixa eu ver qual que é Calma aí, tô saindo da batalha Aí Nossa, ó, bonitão, hein É, o Ivetl, cara Só que ele não tem uns ataques tão bons Eu posso testar ele contigo? Só pra ver se funciona? Pode, deixa eu só reanimar eles aqui Pronto Ó, o seu mais forte O meu mais forte é o meu lendário Eu entrei, né Tá, joga ele aí Eu quero ver se o Phantom Force vai funcionar, tá ligado? Ó, vamos ver Phantom Force Vamos ver se vai funcionar Beleza Só que é um que não dá dano só pra ver Aí Boa, Phantom Force Isso E agora eu acerto, né? Vamos ver Hum, bom Tá, vou usar de novo esse aqui Boa É isso aí mesmo É isso aí mesmo É que o Phantom Force faz o meu Pokémon entrar debaixo da terra Aí quando ele entra debaixo da terra O seu Pokémon vai errar o ataque Aí quando ele errar o ataque Eu venho e ataco, tá ligado? Só que o Phantom Force Se ele funcionar uma vez a cada, tipo, dois turnos E ele também dá uma fraqueza pro meu Pokémon, tá ligado? Então, tipo Ó lá, ó Você usou o ataque, errou E eu usei o Phantom Force Só que esse meu Pokémon não tá tão bem treinado, entendeu? Entendi É Melhorar minha equipe agora, viu? É, eu acho que eu vou Ele perde pro sementei E olha que ele é level mais alto do que o sementei, cara Pois é Eu tenho que ir pra me oentei mais ainda Você viu? Olha aí, ó Foi bom, foi bom Pô, esse Eu vou ter que pegar o quê? Um Raikwaza pra enfrentar esse Zacian Os Zacian? Não, não Se você vir com o Raikwaza Você vai apiar muito do Zacian Vério? Eu não entendo, tá vendo? É porque o Zacian, ele é tipo fada, cara E a fada é a maior fraqueza do, 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 tipo, dragão Ó, se liga no que é isso daqui, ó Calma aí E toma Olha que seria bom Ó Maravilha Da hora Você gostou, né? É que eu gostei, velho É que eu gostei Mas eu vou caçar um Pokémon Que vai dar uma surra nesse Zacian, assim Eu vou ver Então, você tem que pegar um Pokémon Que seja forte contra tipo fada Você pode pegar um Pokémon, sabe qual? Vou te dar a dica Vai no Nether e pega um B-Sharp E usa o... Aham Usa o cabeça de ferro Você vai arrebentar o meu Zacian Ou o seu Lucario Se você tiver uma mega evolução do Lucario Você também arrebenta o meu Zacian É interessante Então, bom Vamos procurar A gente se vê na final, então Ah, demorou então, Herbert É nóis Valeu E não, rapaziada Eu consegui capturar os Pokémon Só com a letra C-R-A-Z-Y E consegui derrotar o Herbert Que até então era o treinador mais forte de todo servidor Bom Agora preciso ir Que eu tenho mais desafios Obrigado Obrigado